O Pequenino Era uma barbada, eu já sabia Só quem fosse cego é que não via Ele ganhou como quis E eu me arrumei nas apostas que fiz Com ele a vida mais vai ser melhor O Pequenino é que sempre foi o maior Com ele a vida mais vai ser melhor O Pequenino é que sempre foi o maior Era uma barbada, eu já sabia Só quem fosse cego é que não via Ele ganhou como quis E eu me arrumei nas apostas que fiz O Pequenino é que sempre foi o maior O Pequenino é que sempre foi o maior Com ele a vida mais vai ser melhor O Pequenino é que sempre foi o maior Com ele a vida mais vai ser melhor O Pequenino é que sempre foi o maior Era uma barbada, eu já sabia Só quem fosse cego é que não via Só quem fosse cego é que não via Ele ganhou como quis E eu me arrumei nas apostas que fiz Com ele a vida mais vai ser melhor O Pequenino é que sempre foi o maior Com ele a vida mais vai ser melhor O Pequenino é que sempre foi o maior